É possível sacar ou transferir o saldo do cartão flash. Se o seu cartão é do tipo alimentação, transporte, saúde e cultura, não é possível fazer saques ou transferências. No entanto, se o seu cartão possui saldo flexível e está na categoria auxílio home office, é possível pagar boletos. Basta procurar por pagar boleto dentro da aba auxílio home office. Tentamos pagar um boleto do Banco Inter para adicionar saldo na conta, mas a transação não foi aceita. No entanto, você pode pagar outros tipos de boleto, como água, luz e etc. Esperamos ter ajudado e até a próxima! Tchau!